Fala galera, aqui é o Abate e estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish Hoje jogando pela primeira vez com a Arraia E esse peixe aqui mano, que no mínimo é esquisitão, que tem uma boca Mano, olha a boca dele, parece um sorriso, parece uma boca humana, o negócio é diferente mesmo E é um peixe muito esquisito E eu já vou vir aqui, e estou no level 1, e não dá para atacar, e vou tentar atacar o Tubarão Baleia mano E esse Tubarão Baleia, olha isso velho, caraca que mordida Mano, eu acho que esse dano foi com o Ferrão, porque a Arraia tem esse Ferrão aqui Esse super Ferrão, que dá um dano, que se eu ficar forte, o dano é mortal Elimina mesmo, mas só sei que no level 1, tirando 2, eu não vou conseguir eliminar esse Tubarão Baleia nunca né Dá só mais uma mordidinha nele né Caraca, o Tubarão Baleia nem tenta me morder cara, ele pensa, o que esse besta está fazendo né Olha isso, olha essas mordidas mano Beleza galera, deixa o Tubarão Baleia aí, depois eu volto a eliminar ele Olha os olhos da ideia, ou sai fora Tubarão Baleia Olha isso E olha, essa é a parte mais bizarra mano Que isso velho, isso é muito engraçado Seguinte galera, vamos tentar upar pelo menos uns 10 level e depois voltar pra eliminar esse Tubarão Baleia aqui Porque ele nem me atacou, então é fácil eliminar ele A Arraia é um peixe que parece forte, mas ele começa muito fraco Cara, é um peixe muito fraco no início Só que depois, com a ajuda do Ferrão, cara, vai ser muito legal jogar E a gente vai espetar o Megalodon e eliminar ele com uma espetada só Achei aqui umas carnes flutuantes, vai ser meu primeiro alimento né Que eu não sou besta nem nada e não vou deixar a carne aqui dando sopa né mano Vamos comer tudo Será que eu consigo pegar um pedaço de carne ali? Ah não, eu vou ter que arriscar Eu sou louco Ah não, os caras vão comer tudo Sai fora mano, será que eu consigo? Vamos arriscar Ai Ih Ih, desculpa Ah, não vou morrer Não, fode, 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 fode Que isso mano, fode, 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 fode Caraca, eu não morri Olha, fiquei tudo ferido cara Mano, levei um dano e tô sangrando Porque no level 1 eu tentei eliminar aquele pré-histórico ali cara Cês tão vendo que hoje o Aburre tá louco né cara Tentei matar o Tubarão Baleia no level 1 E tentei matar aquele pré-histórico ali que tem um nome esquisitão No level 1 também E não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal Porque hoje o vídeo vai ser loucão mano Cara, eu queria muito dar uma mordida naquela carne, muito Se eu pegar um pedação de carne naquele lá Eu já upo um 5 level né E ia me ajudar demais no meu início de vida né cara Porque o início da vida de uma raia não é fácil Olha isso mano, será que eu consigo pegar? Cara, só tem ele hein Será que eu consigo dar uma mordida mano? Na moral, o brasileiro é um bicho filho da puta Mano, aqui Ai, eu vou pegar um pedaço de carne Nossa, calma, calma, vai logo, vai logo, vai logo Ai, pega logo a carne velho Mano, é minha chance de upar Eu tô muito fraquinho Ai, calma, foge Que isso velho, Tubarão Calma, deixa eu ver Ô louco, o que é aquilo ali? Que isso velho? Esqueci o nome, nossa ele comeu tudo Sorte que eu consegui upar pelo menos um level Ali em cima ali ó Vou pegar mais carne mano Esse cara é meu amigo velho O cara tá me ajudando a upar Olha isso, eu não consigo nem morder esse pedaço de carne Quebra, 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 quebra É a minha chance de upar rápido E conseguir chegar pelo menos no level 10 Nossa, eu não consigo nem quebrar o pedaço de carne mano Ih, rapaz Ah mano Ah velho, você não tava sendo eliminado pelo cara lá mano Quem arrisca muito, não petisca Pra você aprender abute Mas eu não aprendi não Vou voltar aqui E gostei muito dessa estratégia Primeira vez que o abute tá upando de um jeito diferente Cara, tem como você caçar os peixinhos pequenininhos E sair o pano E tem como você vir pegando O resto da comida dos outros peixes velho Aí ó Calma Mordeu Mordeu Fica só de olho nele Nossa, mas tá dando pouco XP Só 19? Era um baita de um tubarãozão mano Olha, tem outro peixe fazendo a mesma coisa que eu Mano, vai lá meu amigão Vai, vai, puxa, 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 puxa Caraca, tamo pano, tamo pano O único problema é que se aquele peixe me der uma mordida Ele me elimina Caraca velho, os outros peixes fizeram a mesma coisa hein Ih rapaz, olha isso Olha, e tô dando a espetada hein Tô dando a ferroada cara Cara, eu não posso morrer agora Já tô no level 5 Tô conseguindo pegar toda a carne mano O tamanho da minha boca aumentou E eu tô conseguindo sugar as carnes maiores Os sushis né Vamos mano Aí, boa Caraca, level 6 galera O que vocês acharam? Deixa eu olhar pra baixo Pra ver se não tem nenhum peixe bestão aqui Ali, aquele peixe ali mano Sorte que ele tá indo pra lá E esse pedaço gigantesco de carne é meu mano Nova estratégia de up Olha, a velocidade de ataque da raia aumentou Olha a boquinha dela mano Nova estratégia pra upar rápido Ir atrás daqueles peixes ali Porque eles ficam muito tempo devorando pedaço de carne mano Torcer pra não aparecer nenhum outro peixe O mais perigoso é aquele golfinho pré-histórico Olha lá, ele tá ali Falando nele E se ele vir Fica de olho, fica de olho Vão comendo pedaço de carne Só mais um pouquinho Não vem aqui golfinho pré-histórico Caraca, já tô tirando 3 hein Comecei tirando 0.9 E já tô tirando 3 Level 9 Boa demais Caraca E não é que rendeu fazer isso mano Aquele peixe ali velho Amigão meu velho Amigaço meu Alguns momentos depois Tô aqui no level 10 Em busca do tubarão baleia Por quê? Porque o meu objetivo é eliminar Achei Eliminar o tubarão baleia Vai demorar cara A vida dele é quase 300 350 Eliminar o tubarão baleia E pegar toda a massa dele E mano, já upar pelo menos uns 5 levels Só que aqui cara É perigoso Por quê? Porque aqui é cheio de orca Cheio daqueles peixes vermelhos Que atacam qualquer um É muito perigoso O meu ferrão tá tirando 12 cara Então se eu tirar 4 e 12 Com o tempo eu vou eliminar o tubarão baleia Ó, eu peguei o jeito E se eu eliminar ele E comer toda Não precisa nem ser toda a massa cara Se eu comer um pouquinho da massa dele E sobreviver Eu acho que eu chego no level 15 Eliminou ele Já pega toda a massa Tô com medo só daqueles peixes ali embaixo Que eles tão com uma cara Que tão querendo roubar a minha massa mano Vamos lá raia Dá fé Ih, olha o Caraca velho Olha o barulho da Mob Dick Ih, rapaz Cadê a Mob Dick Ih, morri Nossa, eu não acredito Ah, mano Sério o Mob Dick Que isso, velho Sério mesmo o Mob Dick Aí é mancada, hein Ela me ajudou a eliminar Só que lascou Ih, rapaz Mob Dick sai daqui, mano Pelo amor de Deus Ah, cara Foca Apareceu de tudo Borda só um pouquinho e puxa Puxa Puxa, boa Upa, level 11 Boa demais Cara, olha essa zorka Tá muito arriscada aqui, mano Tá muito arriscada Nossa, tá muito arriscada Calma aí Nossa Socorro, mano Caraca Tá muito arriscada Cara, eu acho que todos esses peixes aqui em volta me eliminam Ó, rapidão Puxou, puxou Rapidão Ih, vou morrer Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, cara Tô ficando nervoso Três dias depois Bora vai, vamos logo Aí, mano Por favor, cara Rapidão A hora que libera a massa Atrai todos os bichos em volta E eu me lasco Toda vez Toda vez é assim Empatei uma boca gigante, hein Raia Vamos pano Vamos pano Boa, level 12 Level 13 Pô Cara Mano O próprio tubarão baleia pegou metade da massa que eu tinha liberado, mano Vai, rapidão Level Level 14 Sai fora tubarão baleia E dei sorte que eu consegui eliminar ele bem no alto Bem perto da superfície E não apareceu nenhum outro bicho, mano Ó, minha boca tá grande, mano Já vou partir e vou eliminar o outro aqui, ó Ó, de 4 eu já tô tirando 11 Já quase que eu tripliquei o meu dano, mano Boa, boa Ah, olha isso, velho Minha boca tá ficando grande Minha boca tá ficando grande Nossa, tá pegando tudo Tô conseguindo engolir Agora vai, mano Agora eu vou papo super rápido Agora ninguém me segura mais Olha isso A partir do level 22 A raia vira um monstro supremo, cara Caramba Ó, fica vendo A velocidade Já tô no level 27 Olha a velocidade Que eu vou eliminar esse cara Correu Desmaiou, né Agora é só eliminar Vou aferroado pra ver Ih, não dá mais ferroada? Depois de velho não dá mais ferroada? Mano, olha isso Agora com uma bocada Leve 29 Agora o meu dano começa a triplicar, mano O problema da raia é que ela é muito lenta pra virar E muito lenta pra se mover Level 34 Mano, vamos tentar eliminar a Bob Dick? E vamos aproveitar que ela já tá aqui perto Cadê ela? Ela tá por aqui Olha ela ali, ó Bora pegar a Bob Dick Ih, cuidado, mano Ah, só me faltava o seu Megalodon ali, né Que peixe que é esse, cara? Que isso, velho? Olha o tamanho desse peixe Tá bugado Mano, esse peixe tá gigantesco Como assim? Cara Eu acho que ele comeu muita massa Caramba, mano Vocês viram aquele peixe? Ô, louco, sai fora Sai fora, mano Sai fora A Bob Dick vai eliminar Meu Deus Vocês viram o tamanho daquele peixe que é inicial? Aquele peixe lá a gente elimina no level 5 Ih, eu não tô tão grande ainda pra eliminar ela, hein Eu não tô tão forte ainda pra eliminar ela Mas eu vou tentar Ó, a ferroada atira 300 Mano, nossa, 300 e pouco Até agora eu tô Vou eliminar ela Eu tô de cara que aquele peixe tava gigantesco Ele devia tá no level 30 Ele evoluiu Ó Cuidado pra não levar uma bocada dela 100 é pouco pra eliminar ela, cara Boa, boa, boa Pega tudo Pega tudo Nossa, vou upar muito Vou upar muito, cara Level 43 E upando E upando Vai fora, peixes Mano, como que aquele peixe que é de água quente tava aqui? E se os peixes se aproximarem de mim Eu dou uma ferroada e elimino eles Caramba, eu tô muito grande Olha isso Gigantesco, mano Então se você assistiu o vídeo até aqui Deixa o like, se inscreve no canal E comente a nossa palavra secreta Comente em vários comentários Super ferrão Super ferrão Porque a raia tem um super ferrão Que todo peixe que chega perto é eliminado Ó, tem carne aqui Mas... Ih, lascou Mega lodão, galera Vou morrer Mano, dá ré Cês tão vendo que eu tô dando ré, cara O mega lodão tava bem na minha frente E eu tenho... Não, não é nem... Acho Eu tenho certeza Que se eu ir pra cima dele Ele me elimina com uma mordida A raia, ela tem uma vida muito curta 1482 O mega lodão com uma mordida Elimina a raia Então deixa ele pra lá E vamos pra outra parte do oceano Deixa ele lá que ele ainda é o rei Por pouco tempo Mas ele ainda é o rei do oceano Morde, 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 morde Pegou Olha isso, cara Eu tiro muito pouco É o peixe que menos tira no level 50 Boa Engole tudo Tô no level 50 Vou pegar esse daqui primeiro Esse daqui é super forte Não foge, cara Não foge Ó, olha isso Mano, olha isso Ele tirou 300 de mim, parece, né? No level 50 Demorar pra eliminar esse peixe É porque a raia é muito fraca Ó, olha isso O perigoso vai morrer, mano Ai, perigoso vai morrer, mano Olha isso Grudou de mim Ferrou Ferrou, ferrou Vou morrer Nossa, eu não consigo morrer Ah, cara Eu não acredito nem Sorte que a minha vida Tá recuperando rápido Mordeu Mordeu Mordei 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 Que luta, que luta Eu acho que pra eliminar o mega lodon Só no, sei lá No level 120 Tá complicado, hein? Calma, deixa eu pegar um subarão baleia Pra aproveitar e crescer É 54 E a ferroada deve estar tindo mais de mil Só que é bem difícil dar ferroada Vocês acabaram de presenciar O foder do ferrão Mano, o que que é isso? Eu peguei tudo aquele... Nossa, olha isso, mano Caramba, velho Como assim, cara? Será que eu tenho que aprender a só dar ferroada? Eu passo do lado deles E jogo a rabeta E elimino Será que é isso? Olha o tanto de peixe De sushi aqui Eu fiz o tubarão baleia Se dividir em mil pedaços, mano Galera, vou upando aqui mais um pouco E já volto Vou tentar chegar no level 100 E volto E vou enfrentar o mega lodon Uma eternidade depois Galera, fiquei aqui só eliminando o tubarão baleia Eliminei mais uma mob dique Estou aqui no level 96 Eu ia esperar chegar no level 100 Mas já achei um momento legal Voltei aqui no level 96 E vou Vou tentar eliminar o mega lodon Ou o prognacton Eu sei que é por aqui O grande problema É que é muito lento, cara A raia é muito lenta Olha aí essa batalha E... Ai Mano, suguei os dois Queria sugar o mega lodon Mas o mega lodon Pelas minhas experiências Não dá pra sugar Já cheguei quase level 200 E não consegui sugar ele Estou vendo uma sombra É o prognacton, galera Pela primeira vez Nesta gameplay Eu acabei de ver o prognacton E eu não sei se eu consegui eliminar ele Não sei mesmo Eu já vou com a boca aberta Olha a minha bocona Já vou com a boca aberta E se eu eliminar 3 mil Vou eliminar Ih, rapaz Boa Caraca, velho Consegui, mano Minha sorte é que eu consegui pegar Três mordidas seguidas, hein Se eu tivesse errado uma mordida E ele tivesse conseguido me agarrar Eu podia ter morrido Ó Level 6 E aí, tubarão baleia Vou ter que ir atrás do Mob Dick Cadê? Cara, se você escutar o barulho da Mob Dick Não atacar ela Dá azar Então você tem que atacar ela O problema é Cadê ela, mano? Nessa lerdeza aqui É capaz de ela ser mais rápida que eu Olha o meu tamanho Mob Dick Eu quero ficar do lado da Mob Dick Pra ver o meu tamanho Pra vocês verem como que eu tô gigantesco Olha, olha o meu tamanho Perto da Mob Dick, galera Eu dou umas 5 Mob Dick E elimino Com 2 Ataques Nossa, ela nasceu do meu lado Se eu consigo dar uma rabada nela Não deu Não sei o que faz Ah, vou ter que pegar Picotei a Mob Dick Em 70 mil pedaços, mano Olha isso Eu tiro 7 mil com a minha rabada 7 mil, mano 8 mil agora Cara, eu queria dar uma rabada na Mob Dick Vamos tentar Ó, vou tentar entrar na frente dela E dar uma rabada nela 8 mil e 30 com o meu super ferrão Picotei a Mob Dick, mano Olha isso Picotei a Mob Dick Que loucura, velho Level 103 Vamos picotar ela de novo? Ó, ela atira bastante, fi Vai fora a Mob Dick Sai fora a Mob Dick, sua besta Que é o pai, cara XP infinito XP infinito E tirando quase 10 mil E aí Mob Dick Cara, que massa, hein É muito massa jogar com essa raia É chato É difícil demais jogar com ela Ela é muito lenta Você tem que ter muita paciência Só que ela picota, cara Ela picota qualquer bicho O ferrão dela é a mesma coisa Que uma mordida rapidona Tá, 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 tá Super rápida Chega a travar o jogo, velho Olha dentro da boca da raia Galera, eu não consigo achar o Megalodon Eu acho que ele saiu correndo De tão gigante que eu fiquei Com 107 metros Essa é a maior arraia do mundo E mano, com o meu ferrão Eu elimino qualquer peixe Qualquer animal do mundo Ele tá tirando 10 mil E ele tira numa velocidade Que tira 100 mil Em um segundo O negócio é louco E eu infelizmente Não tô conseguindo achar o Megalodon Pra eliminar ele Prognacton de novo Ferroada, ferroada, ferroada Não deu ferroada Ui Que isso, velho Ele veio uma merda De uma mordida Pô, mano Você tá é louco, fi Caraca, não posso vacilar não, hein Uma vaciladinha E o Prognacton Pode me matar A raia tem uma virada tão lenta Que às vezes se o Prognacton Pegar por baixo Eu não consigo murder ele E morro Galera, é o seguinte Infelizmente Eu não consegui achar o Megalodon Então eu vou ficar devendo essa, cara Não tem o que fazer Se eu não acho E se a raia Tem uma mega de uma lerdeza dessa Eu vou ficar até amanhã aqui E não vou conseguir achar ele, velho O vídeo vai ficar com 3 horas de duração Já faz 3 horas que eu tô jogando, né? Mais 3 horas, né? Porque eu edito e deixo o vídeo madeirão Porque tá difícil jogar com essa raia Se você gostou desse vídeo madeirão Se você gostou da raia no level 108 Com 108 metros de tamanho Quando ficou do tamanho do oceano Deixa o like Se inscreve no canal Apoie a série de Feed and Grow Fish Comentando nossa palavra secreta E deixando o like Essa foi a gameplay Com a maior arraia do mundo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau!